Muito boa tarde Santa Catarina, começa agora a versão SC do jogo aberto desta sexta-feira, pontualmente meio-dia e 31 minutos, dia 22 de agosto. Muita coisa pra gente falar hoje por aqui, hein? A série D do Brasileirão, claro, você sabe, vai encontrar por aqui e muito mais, olha só. Figueira adota discurso de cautela para jogo no Barradão. Chapecoense com desfalques para jogar no Maraca. Realmente é um penche de novo, perdemos mais um atleta que vem numa sequência muito boa, um jogador importante dentro do nosso sistema defensivo. Kleber Santana faz o primeiro treino no Criciúma. Coelho quer se tornar outra vez visitante indigesto para voltar ao G4. E pra conseguir o acesso que é o nosso objetivo, nós temos que melhorar essa campanha fora de casa. Zagueiro com chances de estrear com a camisa zurra. O que eu quero é ajudar. Eu sei jogar como zagueiro, sou zagueiro de origem, mas sei jogar como lateral também. Na segundona do estadual, clássico em Tubarão, é ofuscado pela má campanha dos times. Tio Vida, a casa do Inter de Lages, terá capacidade ampliada para esse fim de semana. E levando a capacidade do Tio Vida para quase 9 mil pessoas. E hoje é dia de mais uma seletiva de agosto para o prêmio Luma de Ouro e Gol Mais Bonito do Ano. E pra fazer o programa hoje comigo, tenho a honra de receber mais uma vez o nosso capitão, camisa 10, Elisandro Ventura. Já está em nossos estúdios. Meio dia e 32, uma rápida parada. A gente volta já. Voltamos com o Jogo Aberto SC, meio dia e 35 minutos. Muito obrigado, Santa Catarina, pela audiência. Começar o programa, aliás, mandando abraços aqui. Estive em Chapecó, fazendo o jogo entre Chapecoense e Fluminense. Uma belíssima vitória da Chape. Com o Rafael Lima jogando muita bola. O Vanderson Moulin, da Chape. A estratégia tem que ser essa. Se defender contra os grandes, ir lá e guardar quando tem oportunidade. Mandar um abraço só para o Fábio Maffessoni, a esposa dele, a Adriana Bresolin. Moram no bairro Santa Maria de Chapecó. Também moram no bairro Santa Maria de Chapecó. Encontrei com essa rapaziada ali no Cachorro Quente. Eu não gosto de Cachorro Quente, viu, Sandro? Não, não gosto. Tu sabe, né? Sim. Não gosto é de pouco. Então, olha lá. Mais do que o salsicha e o escubidu junto. Pois é, olha lá. Juninho, Lucas e Alemão. Moradores também do bairro Santa Maria, torcedores da Chape, sempre ligados aqui. E para o Daniel, gerente da Kazan de Chapecó. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Sempre recebemos um grande carinho de todo o público aí na Arena Condal. O pessoal sempre assiste, mesmo no jogo aberto. Obrigado demais. Está falado? Meio de 36, parceiragem. Grande, Gustavo Hot Dog, galera. Boa tarde, galera. Sandro Ventura, vem. E tem que correr um bocado, né? Para quebrar esse Hot Dog aí. Porra, rapaz. E é bom, né? Aniversário de criança. Cachorro Quente é a melhor coisa. Passa a tarde inteira só no Cachorro Quente. É bom. O vinagretezinho e tal. Ah, louco. Aí já é completão. É. Aí com duas salsichas. Aqui, ó. Vamos nessa, Sandro. Hoje tem mais uma seletiva do prêmio Luva de Ouro. Vamos dar uma olhadinha nos candidatos. Na sequência, vamos escolher. Estamos muito bem servidos de goleiros, hein? Bastante. Não só na Série A, na Série B também. Na Série D também, com os goleiros. O Rodrigo e o Dida. Na Série A, espetacular. Na Série B, o Ivan, o Wagner. Muito bons goleiros. Tá? Bem servido. Vamos dar uma olhadinha, então, nos candidatos? Vamos lá. Vamos ver quem são os candidatos. Prêmio Luva de Ouro. Para começar, como sempre, Bichinhos, na tela. Às vezes dá um pouco de medo e é preciso coragem para se jogar. Mas isso nossos goleiros têm de sobra. No pênalti batido pelo Egon do Guarani, Robson da Caçadorense teve coragem para pular e fazer a defesa. Mas imagina ter o Fred, atacante de seleção, cabeceando sozinho na área. O goleirão Danilo não se assustou. Pulou na bola e nem espalmou. Defesaça. Mesma situação do goleiro Thiago Wolff. Diego Tadelli, atacante de seleção. Cara a cara com ele. E o goleirão... E o goleirão Thiago Wolff fez a defesa, completando a frase do Luquinhas. Só confirma, eram esses os três candidatos. O Lucas Miranda está aí por cima. Sando Ventura, dentre dos três aí. Eram esses os três. Defesas bonitas também. Gostei do Thiago, muito próximo dele. Mas a defesa de cabeça, o movimento de cabeceia é mais difícil para o goleiro. No canto, né? No canto esquerdo. E o que o Danilo está pegando. O que pegou nesse jogo contra o Fluminense foi uma exorbitância. Então hoje, meu voto é para o Danilo da Chapecoense. Também fico com esse. Para mim, a defesa mais bonita dessa rodada. Destacando também a defesa do goleiro da Caçadorense. Pegou o pênalti. O pênalti é sempre muito difícil. Mas o Danilo, pelo conjunto da obra, ele vem pegando demais nessa partida de novo. E a cabeçada do Fred quicou antes. Poderia ter tomado, não foi muito forte. Mas eu vou fazer aí uma homenagem ao que ele vem produzindo para a Chapecoense. E os frutos que está colhendo em virtude da condição dele hoje como um excelente goleiro. Então está aí. Danilo também eleito para participar da seletiva do mês de agosto do Prêmio Luva de Ouro. O grande vencedor. Claro, vai acontecer lá no mês de dezembro. Está falado, senhor Sando Ventura. Beleza, Gustavo. Muito bem. Vamos nessa então agora. Vamos falar de Série B do Campeonato Catarinense. Na tela os jogos que nós teremos nesse fim de semana. Jogos importantes e ao mesmo tempo interessantes. Inter de Lages e Blumenau. Teremos também Atlético Tubarão e Ercílio Luz. Todos os jogos acontecem no domingo, tá? Canoinhas e Porto. E Concórdia e Camboriú. Destaque aí para o clássico entre Atlético Tubarão e Ercílio Luz. Apesar dos dois times não estarem muito bem na tabela. Vamos jogar 10h30 da manhã. Que baita presente o torcedor que vai lá, né? 10h30 da manhã. Nossa, é doido. Muito bem. Agora vamos falar do Tio Vida? Pois é. O Inter de Lages já vai ter uma área maior para receber o seu torcedor. Nesse fim de semana na cidade de Lages. Vai ampliar a capacidade quase um pouquinho mais de 7 mil. E depois vai ter uma nova reforma. Olha só. No estádio Tio Vida, o ritmo é de muito trabalho para a liberação de algumas áreas que foram interditadas pelo corpo de bombeiros. E ainda estavam fechadas para o público. A gente liberando já essas duas partes do estádio, a gente vai liberar, finalizar as outras partes que faltam, né? De calçada e corrimão. A previsão é que primeiro o estádio retome a liberação da capacidade obtida em maio, de 7.640 torcedores. Depois, com as obras adicionais, a fundação pretende aumentar para mais 1.100 lugares. Elevando a capacidade do Tio Vida para quase 9 mil pessoas. Muito bem. Daqui a pouco, então, o Tio Vida vai poder receber até 9 mil torcedores. Certamente, já pensando também numa primeira divisão de campeonato catarinense. Meio de 40, vamos dar um giro pelos outros times da segunda onda do estadual que você acompanha só aqui no Jogo Aberto SC. Olha lá. Sem o goleiro Zé Carlos, que ainda se recupera de uma lesão muscular, Simeão, mais uma vez, deverá ser o titular do Atlético de Tubarão, no clássico, diante do Ercílio Luz, no estádio Domingos Gonzalez. A direção do clube dispensou essa semana três jogadores por deficiência técnica. O zagueiro Jajá, o meia-lex Torocaba e o atacante Fábio Buda. O lateral Lion conseguiu um efeito suspensivo e está confirmado entre os titulares. O lateral direito Afonso, que veio do Novo Hamburgo, teve o seu nome publicado no BID e deverá fazer a sua estreia com a camisa do Concórdia. Já o atacante Edu Salles retorna de suspensão. O técnico Fernando Gil ganhou mais duas opções durante a semana. O lateral direito Paulo Ricardo, de 27 anos, ex-Sampaio Corrêa. E o meia-almir, de 23, revelado pelo Santos. E que estava no Lajadense do Rio Grande do Sul. Após um desentendimento com diretores, o técnico Rodrigo Casca entregou o pargo nesta quinta-feira. Mas foi convencido a permanecer para o próximo jogo da equipe, diante do Inter, em Lages. A direção do Canoinhas espera um bom público no estádio para o duelo contra o Porto neste domingo. O jogo marca a estreia do lateral esquerdo Jean Carlos Dondé, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Ingressos antecipados a 15 reais. Tá, então, atrativos não faltam para o torcedor catarinense acompanhar mais uma rodada lá nos estádios. E ir incentivar o seu time nessa segunda divisão do campeonato estadual. A gente vai dar uma rápida parada depois do intervalo. Tem muito mais do jogo aberto SC Medi 42. Não sai daí não, hein? Você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. Olha o que vem por aí. Depois do impasse, direção do Havaí apresenta zagueiro João Felipe, que exerce mais de uma função dentro de campo. Se o professor Geninho optar me colocar na lateral do zagueiro, eu quero ajudar para estar fazendo o melhor possível. De olho no G4, o Joinville viaja ao Mato Grosso para confronto inédito e direto. Estamos saindo agora para esse jogo contra o Luverdense com esse intuito de retomar essa boa campanha fora de casa. A Chapecoense já está no Rio de Janeiro e busca mais uma vitória e três pontos fora de casa. Dá para ver que quem fica fora dos treinos com bola, como o volante França, que ainda está lesionado, morre de vontade de entrar. Isso porque a Geofux faz o treino para esse jogo. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vai. Todos os times do nosso estado num só programa. Isso é jogo aberto Santa Catarina. Voltamos com o jogo aberto SC, meio-dia e quarenta e cinco. Lembrando que por conta do horário eleitoral gratuito, o jogo aberto SC nesse período de propaganda eleitoral é um pouquinho mais enxuto. Vamos até pertinho da uma hora da tarde. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada nos jogos que nós teremos envolvendo os times catarinenses, obviamente. Teremos no sábado, três da tarde, em Itu, lá em São Paulo, Ituano e Guarani. Aí no domingo, quatro da tarde, no estádio do SESI, Metro Bala do Vale encara a Penapolense. Vamos saber das últimas do Metro Bala do Vale? O rapaziada que vai falar com a gente hoje é de Blumenau. Só bota a foto do menino. Olá. Aí, Augusto I. Fala com a gente, Augusto. Gustavo, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado no jogo aberto SC. Pois é, o Metropolitano está visando nessa partida contra o Penapolense o jogo da vida. Foi o comentário da comissão técnica, foi o comentário dos jogadores. Aliás, comissão técnica reformada com a estreia do Pingo nesse domingo como treinador. A beira do gramado, depois a saída do técnico Abel Ribeiro. O Metropolitano fez uma sequência de treinamentos nessa semana e deve ter algumas mudanças para encarar o Penapolense, domingo, quatro horas da tarde, no estádio do SESI. Carlos Alberto pode voltar para o meio campo, Ari migrando para a direita, mas Alessandro permanecendo como o meia de armação do Metropolitano para essa partida importantíssima que vale a permanência do Metro na briga pela sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, promoção, R$ 10,00 o ingresso e R$ 5,00 a geral. R$ 10,00 a arquibancada lateral e R$ 5,00 a geral. A expectativa é de que o público ultrapasse a marca de R$ 3.000 para o metrô voltar à vice-liderança do Grupo A8. Com as informações do Metropolitano, aqui de Blumenau, Augusto Wittner. Pois é, Sandro Ventura vai ter a estreia do técnico Pingo, o Bandó que faz parte da comissão técnica também, apareceu ali ainda há pouco. Te pergunto o seguinte, apesar de todos os tropeços, o Metropolitano, será que emocionalmente vem bem para buscar essa vaga, hein? Olha, Gustavo, dentro de casa tem que confirmar esse trabalho, tem que confirmar os objetivos traçados pela diretoria, agora sobre o novo comando técnico, que estatisticamente sempre traz bons frutos nas primeiras partidas. Sempre que há uma troca de treinador, as equipes conseguem as vitórias, é uma estatística, e o Pingo vai ter essa possibilidade. Agora está mais do que na hora do metrô dar resposta dentro do campo. É uma equipe que tem um plantel com qualidade e precisa apresentar os resultados dentro do campo, a oportunidade dentro de casa contra a Penapolense, que não é a mesma que jogou o Campeonato Paulista, então tem que confirmar a vitória para sonhar novamente com a área de classificação. E sobre o Guarani que encara o Ituano, o Guarani também com chances ainda de chegar entre os dois primeiros. É, da mesma forma, o Guarani que vem também no Campeonato Catarinense fazendo uma boa campanha, agora muda o chip para o Campeonato Brasileiro, precisa também vencer fora de casa. Como eu falei da Penapolense, o Ituano também está muito longe da equipe que foi campeã estadual, então pode o Guarani lá surpreender a partir do momento que jogue bem formado, bem aplicado, e o Amaro sabe bem o que faz, tomara que consiga para as duas tentar chegar na zona de classificação, depois a manutenção, aí é outra história. O assunto para aqui agora é Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ter os nossos dois representantes em campo na 18ª rodada, os dois jogam no sábado, porém em horários diferentes. O Havaí recebeu o Santa Cruz no estado da ressacada, o torcedor do Havaí não precisa nem dizer, né? Que compromisso que tem, o time está fazendo a campanha, agora precisa a torcida fazer a parte dela. Luverdense e Joinville, pela primeira vez na história, teremos esse confronto, o jogo acontece lá em Lucas do Rio Verde, jogo 9 horas da noite. Para o jogo do Havaí, o técnico Geninho pode fazer a estreia de um jogador que passou pelo Figueira. Doze gols de cabeça, e agora mais um soldado para aumentar essa estatística. Eu, muito contente, conheço, foi meu atleta, sei do comprometimento dele, sei da qualidade dele, espero, João, que tu nos ajude aí nessa batalha que a gente está tendo esse ano, e que tu sabe que está vivendo aqui com a gente, nosso objetivo só é um, é subir para a Série A e a gente conta contigo. Um metro e noventa de altura, e uma vontade imensa de ajudar o Havaí na busca pelo acesso. Com certeza, espero também estar fazendo os meus golzinhos lá, eu vim para defender, mas espero fazer meus golzinhos também. João Felipe esteve próximo de deixar a ressacada sem mesmo estrear com a camisa do Havaí. No entanto, o Fluminense, que queria levá-lo, acabou desistindo do negócio por hora. Dom para o Geninho, que ganha uma opção a mais no time titular. O que eu quero é ajudar, eu sei jogar como zagueiro, sou zagueiro de origem, mas sei jogar como lateral também, eu quero ajudar, eu vim para ajudar, se o professor Geninho optar me colocar no lateral, vou de zagueiro, eu quero ajudar para estar fazendo o melhor possível. O defensor retorna a Florianópolis depois de quatro anos e meio. Em 2010, ajudou o Figueirense a conquistar o acesso à Série A. Agora, um pouco mais maduro, encara a chance em Novaí como um recomeço. Após passar por Botafogo, São Paulo, onde viveu o melhor momento da carreira. No Náutico, fez o último jogo oficial, isso em novembro do ano passado. Estou ansioso, estou doido para voltar a jogar e eu sei jogar futebol, eu não esqueci, só fiquei um pouco de tempo longe do futebol. Está treinando, está em forma, daqui a pouco eu quero comentário do Sandro Ventura sobre esses dez meses parados do jogador João Felipe. O Sandro já vai comentar para a gente, porque vamos falar do Joinville, que enfrentará pela primeira vez, o Alu Verdense, lá em Lucas do Rio Verde e o técnico Emerson Maria, tem uma série de desfalques para essa partida. O zagueiro Bruno Aguiar não viajou, ele está suspenso. Thiago Medeiros, que entrou no segundo tempo contra o Boa Esporte, é cotado para compor a zaga. O volante Naldo também não embarcou, ele se recupera de uma lesão na coxa direita. Essa é a primeira vez que Joinville e Alu Verdense vão se enfrentar. O adversário do Tricolor tem apenas dez anos de existência, mas já incomodou muitos times nessa série B. Em casa, o time de Lucas do Rio Verde faz uma boa campanha. São seis vitórias em oito jogos. Para pensar em G4 nessa rodada, só a vitória interessa ao Jack. Além de orientar os jogadores sobre o controle emocional nos jogos, o técnico Emerson Maria espera ter corrigido os erros técnicos, como a finalização. E para conseguir o acesso, que é o nosso objetivo, nós temos que melhorar essa campanha fora de casa. E estamos saindo agora para esse jogo contra o Alu Verdense com esse intuito de retomar essa boa campanha fora de casa. Muito bem. Daqui a pouco também o Sandro já comenta. Primeiro vamos começar com a história do João Felipe. Sandro, dez meses sem jogar. Na opinião do João Felipe é o seguinte. Quem aprende a andar de bicicleta jamais esquece. Mas tudo que fosse jogador, nunca tivesse contusões sérias ou já ficasse muito tempo parado assim. Não, já fiquei por conta de estar sem contrato, passe de empresário, essas coisas e tal. Mas existe um prejuízo muito grande. Essa ausência dos gramados traz realmente essa condição. É prejudicial. Você precisa de alguns jogos para readquirir a condição, o ritmo, toda a parte técnica que requer uma partida do futebol. Então tem que ter paciência. É um excelente jogador. Já teve uma passagem brilhante aqui pelo Figueirense. E depois, com uma passagem por grandes clubes também, isso qualifica o atleta e pode ter certeza que vai ajudar. Mas agora dentro do caminho de conseguir a melhor condição física, técnica, e aí vai se encaixando dentro do esquema do treinador. Daí as fotos de João Felipe quando atuava pelo Figueirense. Agora vamos falar do que disse o técnico Emerson Maria, do que foi abordado na reportagem do Albany. Ele dizendo que o Jovemire precisa vencer fora de casa, voltar a vencer fora de casa. Aquilo que mostrou no começo da competição, quando chegou inclusive a liderança da Série B. Claro. Foi onde deu uma folga maior para o Joinville. Vencer fora de casa é muito importante porque você consegue confirmar dentro de casa os três pontos e uma vitória fora te dá tranquilidade, te dá uma sobra no futebol, como dizem, a gordura para dentro de casa você, por um eventual tropeço, você ainda contar com esses pontos adquiridos fora. Mas a obrigação de vencer e a exposição tem que ser da equipe mandante. Então o Luverdense joga muito em contra-ataques, é muito veloz e o Joinville sabe disso. Então bem armado atrás, sendo agressivo também nos contra-ataques, pode sim surpreender e conseguir a vitória dessa equipe que faz uma boa campanha também ao Luverdense. Muito bem, agora vamos falar da Série A do Brasileirão. Na tela para você os jogos que nós teremos. Os três catarinenses estarão em campo. No sábado teremos Botafogo Chapecoense lá no Maraca, 17ª rodada. Depois também aí no domingo nós teremos Vitória e Figueirense. Pela primeira vez o Figueira vai encarar o goleiro Wilson, vai jogar contra o goleiro Wilson que hoje defende o Vitória. É interessante também esse jogo por esse motivo. Criciúma e Flamengo, transmissão da Band para todo o país, jogam no estádio Eribert Rios. E no Figueirense, Sandro Ventura por lá. Muita cautela sobre esse jogo no Barradão. Giovani Augusto falou sobre isso. Dá pra ver que quem fica fora dos treinos com bola. Como o volante França, que ainda está lesionado, morre de vontade de entrar. Isso porque a Geofux faz o treino para esse jogo. Vamos lá rapaziada, que é um bom treino. Trabalhar bem. Por isso, toda a intensidade que o Figueirense tem mostrado, como é que fez o time marcar aos dois minutos contra o Botafogo. Só que depois do gol, o furacão diminuiu um pouco a intensidade. Eu acho que com o decorrer do tempo, a equipe foi cansando, né? Que isso é normal, porque não dá pra jogar naquele ritmo o jogo todo. Mas eu acho que valeu a entrega de cada um. E nós fomos premiados com o resultado de 1-0, que é um resultado bom e que nos garante os três pontos que nós necessitávamos. A dúvida é, o Figueira vai tirar um pouco o pé do acelerador? Ou é possível começar com um ritmo alucinante fora de casa? No meio-campo, o Germano Augusto pode continuar como titular, mas a Lisboa está de volta como opção, assim como o Paulo Roberto. Thiago Heleno volta de suspensão e volta pra Zaga, no lugar de Nirlê. Ricardo Bueno continua fora por lesão. Uma coisa é certa, estar fora da zona de rebaixamento é bom. E é preciso se manter acordado nos treinos e nos jogos, pra que o time não volte pra lá. Ih, mas cobra esse Agel Fux no treino, mas é por aí mesmo, esse é o Figueirense novo e vibrante, que tem nas mãos de Agel Fux toda a responsabilidade por esse novo momento. Eu não tenho dúvida disso. Vamos falar do Criciúma, o Sandro vai comentar também a rodada da Série A. Olha só, a notícia é publicada no site da Engie Plus. De contrato assinado, o Kleber Santana faz o primeiro treino no Tigre. Olha aí o Kleber com a camisa do Criciúma. O Meia, Kleber Santana, assinou seu contrato com o Criciúma nesta quinta-feira. E após firmar o vínculo, até 30 de maio de 2016, o jogador seguiu para o centro de treinamento e participou de sua primeira atividade. Virando a página, tem mais uma informação por lá. Vamos dar uma olhadinha que a rapaziada separou. O Clube Carvoeiro corre contra o tempo para regularizar a situação de CS88. Com toda a documentação envolvendo a transferência do jogador da Havaí para o Criciúma, a expectativa do Departamento de Futebol Tricolor é que o jogador tenha o seu nome publicado, o boletim informativo diário, o BID da CBF, nesta sexta-feira. E aí já fica à disposição de Wagner Lopes para fazer a estreia no Criciúma contra a equipe do Flamengo. Pois é. Aí daqui a pouco o Sandro vai comentar, mas será que ele entra ou não entra? Pelo menos na ressacada vinha jogando normalmente, estava treinando, tinha ritmo de jogo com os atletas do Criciúma. Mas por ter mudado, será que tem alguma alteração por esse motivo? Vamos agora falar da Chapecoense, Celso Rodrigues, com a palavra. Fabinho Alves e Jailton são os desfalques, mas ele destaca principalmente a saída do Fabinho. Realmente é um penche de novo, perdemos mais um atleta que vem numa sequência muito boa, um jogador importante dentro do nosso sistema defensivo. Mas também temos jogadores que têm qualidade, que podem ir lá e dar a sua contribuição, colaboração, para que também fazemos um grande jogo lá diante do Botafogo. Já sabendo o tamanho da dificuldade que vai ser esse jogo. Então é continuar sem acreditando, fazendo aquilo que a gente tem feito até agora e dando moral para que os atletas cheguem dentro de campo e com o barrisco. É realmente... Tá aí então a rapaziada de Chapecó. Precisa realmente, Sandro Ventura, voltar e focar agora num adversário difícil, que é o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Difícil que vem de derrota contra o Figueirense. E o que acontece? Lá no Rio de Janeiro o bicho tá pegando, torcidas realmente se voltando contra jogadores. É uma cobrança muito grande, as equipes do Rio de Janeiro sempre são cobradas para estarem ali em cima na tabela, mas pode surpreender, pode vencer o Celso com a equipe que tem na mão, sempre com aquele Sema que a gente já conhece. Pode fazer um grande jogo e trazer três pontos com certeza. Kleber Santana no Criciúma. Ritmo de jogo, mas são outros companheiros. Como é que fica a situação? O Criciúma fez uma excelente contratação, na minha avaliação, um dos melhores meias do futebol brasileiro, tem muita qualidade técnica, sou fã do Kleber Santana pela participação dele, competitividade, lucidez, é um excelente jogador. E o que acontece? Pega o jogador pronto, em condição física excelente, para já entrar jogando e fazer parte do grupo já titular. E o Figueira no Barradão, muita cautela. Cautela, jogo difícil, tá vivendo um bom momento, mas os pés não são a humildade para surpreender o adversário, bem armado atrás também. Tchau, até amanhã! E aí